Eu tenho aqui uma caixa gigante de coisas, só que não são para mim estas coisas. E são presentes de Natal. Mini spoiler, também encomendei umas coisinhas para mim. Vocês vão ver mais tarde. E eu não sei onde é que tinha a cabeça quando comprei isto, mas pronto. Neste vídeo eu vou estar a escolher presentes para os meus amigos e família, individualmente. No site da Shein, eles já chegaram, mas o que é que vocês vejam primeiro? O processo todo de encomenda. As minhas decisões para escolher cada presente para cada pessoa. E também que tenho a oportunidade de aproveitar a campanha Black Friday da Shein. Neste preciso momento, eles estão com um desconto incrível na coleção toda. E para além destes descontos, vocês têm também o meu código BOSSI5. Me dá 15% de desconto extra em cima de todos estes descontos que eles já têm na Black Friday, ok? Portanto, eu vou deixar aqui em baixo o link do site e o meu código que vocês poderiam usar em qualquer altura. Let's go to the video! Let's go! Eu odeio a Mariana BOSSI... Alô, malta! Então, estamos aqui à frente do computador. Eu tenho aqui o site da Shein aberto. E estou ansiosa para começar a explorar. Porque assim, eu não faço a minha ideia do que eu vou encontrar aqui a nível de presente. Eu sempre que vim aqui foi... Vou comprar para mim, myself, a Nair. E hoje eu vou oferecer presentes aos meus amiquinhos! Estou muito desejado, mas... Vais comprar para mim? Vais comprar para mim? Não, Francis. A primeira vítima destes presentes de Natal, e não é vítima porque ela adora tudo o que são compras, ela adora tudo o que são presentes, ela adora brilho, adora shiny. E a Rafa, a coscovelheira do canal. Amiga, um boi-jim! Ela é coscovelheira, mas eu também sou. Somos as duas. Mãe! Somos as duas! Ela é mãe! É, somos as duas! E, portanto, eu sei perfeitamente o que é que ela gosta. Eu espero não me enganar. Olha, eu vou arriscar na roupa. Eu nunca arrisco dar roupa a ninguém, porque eu acho que é uma coisa boi-específica, mas eu vou arriscar na roupa. Deixa-me lá ver aqui. Vestidos... Não, vestido de Natal. Aquele com gringos. Não, amor, isso é fuleiro. Nós somos pindéricas, mas pindéricas com gosto. Compre o guia de presentes. Ai, é um guia de presentes! Adoro! Vamos ver, então, o que é que tem aqui. Bebê Natal. Não, ninguém quer aqui bebês. Oh, uma lingerie! Vou dar-lhe uma lingerie! Pá, amiga! Por senhor, chegarmos a este ponto da nossa amizade. Quando eu te posso dar uma lingerie? Não sei o que vai se durar. Ai, uau! Olha este tamanho Natal sexy. Posto que a Rafa ia amar. Ah, eu adoro este pijama! Ou então, assim, curtinho. 8 dólares! Amiga! Vai, já, para o carrinho! E vou-lhe dar mais um, que é assim, este cara vai achar muito... Acriançado. Portanto, para não falhar, vou-lhe dar dois. Vou-lhe dar dois pijamas. Assim, muito sexy. Tamanho S. Ah, tchau! Desculpa, amor, desculpa. Eu ia-te comprar um presente, já não vou. Era esse coisinho do... Eu ia! Mas já não vou. Agora, para a minha amiga... Vamos comprar o coelhinho tarado, por favor, mãe! Amor, podes parar de entrar nos meus vídeos? É que em todos os vídeos... É por ti! É por ti! Está-me até o amor! Olá! Amor, deixa-me fazer um progresso! Olá! Ah, eu já estou lixada! Chegou a altura de começar a pensar num presente para o Kiko. Eu estou aqui nos acessórios e calçados. E tu não vais espreitar! Mas eu estou aqui a ver imensas coisas que ele não ia gostar. O difícil é escolher o que é que ele poderia gostar. Normalmente eu não gosto de nada que eu lhe dou e blá 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 blá. Deixa-me ver aqui alguma coisa que ele possa gostar, por favor, eu lhe dou. Ah! Olha! Eu não vou falar porque ele está aqui. Ele já falou nisto algumas vezes. Não nisto, mas na marca oficial. Eu detesto, acho-te boé feio. Mas se ele gosta, não é? Tu não estás a ver, por favor, não? Lelele! Já está! Ok! Let's go! Próximo! Depois eu mostro-vos a reação. 4 pessoas muito difíceis. O meu irmão João, o meu irmão Kiko, a minha mãe e o meu pai. O meu pai não gosta de nada. A minha mãe finge que não gosta de nada. O meu irmão João é muito esquisito também. E o meu irmão Kiko normalmente gosta de tudo. Portanto, vamos começar por aí. Malta, não! Como é que eu não pensei nisso? Eu vou-lhe oferecer uma camisola de Natal. Ele vai adorar de certeza absoluta. Ele adora isto. Se calhar a menos, assim, menos estranha é esta. Eu gosto muito desta, azul e branca. Custa 29 dólares, não é? Muito barata, mas é mesmo, gira. Vou encomendar o L. E já agora eu vou comprar igual para a namorada dele, que eu acho que também vai adorar. Porque eles andam sempre a fazer pandemio e tudo. Portanto, já. Agora o meu irmão João. Ele vai testar tudo o que eu lhe escolher. Se calhar o melhor é ir para algo que não seja roupa. Nada, 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 nada que eu vejo aqui que ele gostasse. Estas meias. Ai, ele adora meias. Este gorro é tão giro! Vai ser para a namorada dele. Gosta muito de coisas fofinhas, portanto eu vou-lhe dar este gorro. É um bocado, se calhar, berrante para o gosto dela, mas pode ser que ela use, não sei. Temos aqui umas meias mentiras de sushi, de pizza. Não umas meias de pizza, eu acho que ele ia gostar. Estas meias agora estão bem na moda, tipo, estas meias com padrões. Portanto, já, vai ser isto. Continuando, vamos para o meu pai, a minha mãe. Missão quase impossível. A minha mãe. Vamos outra vez ao guia de presente, porque isso ajudou-me muito a perceber o que é que existe aqui para oferecer. Adoro esta, tão querida. Vou comprar para mim. Para a minha mãe, foco, foco na minha mãe, foco. O que é que tu gostarias? Não faço ideia. Eu não conheço a minha mãe. Cena simples, uma cena complexa, uma cena colorida. Porque não esta? Olha, esta é muito gira. Não é a coisa mais barata que eu já vi, mas olhem, tem imensa arrumação. Vai para o carrinho. E finalmente, o meu pai. Tem aqui coisas, tipo, bué, profissionais e cenas. Será que o meu pai não gostava de uma mochila para o trabalho? Tipo, ele não usa mochilas no trabalho, mas podia passar a usar. Olhem, eu gostei muito desta mochila aqui. Custa 46 dólares, mas é bué, fiz tipo um fim de semana. Eu acho que o meu pai ia adorar. Portanto, está escolhido. Entretanto, malta, temos as comprinhas feitas. Ainda falta um bocadinho para o Natal, mas quando elas chegarem não vai faltar assim tanto. As encomendas assim duram normalmente uma semana e meia. Normalmente não param na alfândega. Eu sei que existem novas políticas e etc. A mim nunca me aconteceu. E vocês têm o meu código sempre. Todo o site, qualquer coisa, todos os vossos presentes de Natal. Portanto, encomendem com tempo. Pelo menos uma, duas semanas antecedência. Usem o meu código que vocês ganham grandes descontes. Melhores do que aqueles que vocês veem no site todos. O meu é muito melhor. O meu é o melhor desconto que vocês já viram na minha vida. Se tiverem alguma dúvida, também deixem aqui nos comentários. Eu vou tentar responder com a experiência que eu já tenho de comprar na Xim. E já sabem que eu vos mostro sempre as reações. Portanto, quando as coisas chegarem, eu vou embolhá-las, pô-las bonitinhas e oferecer a estes amigos. Adeuzinho! Oh, meu Deus! Já chegaram todos os presentes. Eu estou tão feliz. Porque eles são tão giros ao vivo. Foi super rápido. Tal como vos disse, não tive problema nenhum com a alfândega. Nem com nada. Fou tudo bem, como sempre que eu me encomendo na Xim. Este é o que eu refei das coisas que eu gostei mais. Ele é tão giro. Mas tenho aqui uma data de coisas que vocês podem ver aqui. Que são para oferecer. Eu vou-vos posar aqui e mostrar-vos que eu me empenhei. Isto não é assim à válvula. Eu comprei sacos de Natal. Vejam só. Estes encontrei na Oxã. Brilhantes. Vocês não conseguem perceber aí, mas eles são todos tipo aí brilhantinhos, estão a ver? Estes sacos aqui custaram 3€ e tal. Mas são gigantes, estão a ver? Dá para pôr um monte de coisa. Para além desse, comprei outros saquinhos todos na Oxã. De vários tamanhos. A ver, todos natalícios. E vou ter com as pessoas para entregar os presentes. Eu vou ter uma ou duas horas esta manhã para fazer isso. Tanto só espero conseguir. Este vai ser o gorro da Bia. Eu não a vou ver, mas como ela é namorada do meu irmão, eu vou entregar pelo meu irmão. No mesmo saco, vou pôr umas meias de pizza para o meu irmão. Chegaram as duas camisolas de Natal. É para o meu outro irmão e para a namorada, que é a Carolina. São bem loucas e são mesmo quentinhas. Este presente aqui é bem louco e vai sair para o meu pai. É uma mochila, tipo... Sabe, parece uma mochila militar. Por isso, eu acho que ele vai gostar. Nem que seja para... Fazer um Interrap. Ele também nunca falou nisso. Mas eu acho que ele gostava. Acho que ele vai gostar. O meu pai vai gostar. Vou pôr neste saco também. Para a minha mãe, que eu ia por escolher duas coisas. Uma delas é esta mochila aqui, que eu acho que é muito a cara dela. E este pullover aqui. Na verdade, ele era para mim, só que eu não gostei. Portanto, vou ter que dar à minha mãe. Só espera que ela goste mais do que eu. Agora, vamos aqui a este lado. Não liguei a confusion aqui deste lado. Isto aqui são coisas que eu encomendei para mim e que vou-vos mostrar depois mais no final do vídeo. Mas, entretanto, tenho também os pijaminhas da Rafa. Vejam que lindo! Isto é a cara dela. Estou a vê-la com isto e com um robe de seda. Tipo diva. E também comprei um assim mais fofinho. Estão a ver? Estão dois pijaminhas. Porque ela merece o ano todo a aturar. Desmenda. E finalmente, uma coisa horrível. Pô, quando é que eu tinha a cabeça quando fiz isto? Porquê é que vocês me deixaram fazer isto? Isto é horrível! Isto é o quê? Porquê eu não lembrei isto? O que vai odiar isto? Será que é para gozar com eles? Eu já não me lembro. É agora, malta. Vou ligar às pessoas e ver onde é que elas andam. Vou entregar os presentes de Natal. Vamos lá! Olá! A primeira vítima vai ser... Vítima, não é? Vítima de coisas boas. Não pode ser sempre mal, não é? Vai ser a minha mãe. Vamos ver se ela... Quer dizer, já é meio-dia. Claro que ela está acordada, não é? Vamos ligar-lhe e saber onde é que ela está. Mãe? Mãezinha? Cama de tenda esta menina, cama de tenda. Bem, vou tentar o meu irmão João. Ver onde é que ela anda. Estou amiga. Estou amigo, tudo bem? Tudo bem. Onde é que andas? Eu estou a cortar o cabelo. Onde é que voltas? Estou agora a voltar. Ah, estás a voltar? Ok, então quando chegares a visa. Porque eu tenho aqui um presente de comprar aí para te dar. Um presente, estás a usar comigo? Não estou não! É mesmo um presente para o FI. Deste quanto é que eu comprei os presentes bons? Desta vez sou um bué bom, João. Eu estou à espera de gana merda, portanto. Foi bué cat! Eu sei que vai ser gana merda. Ok, feliz Natal, feliz Natal, João. Feliz Natal verdadeiro. Não, então ninguém acredita em mim. É junto a dizer que eu estou a gozar. Os horas eu queria fazer presentes às pessoas. Mas um pai Natal falhado. Isto assim é muito complicado. Eu vou desistir. No momento, se tenho um gorro giro. A única coisa boa deste vídeo, na verdade. Ninguém quer presentes! Eu não entendo porque é que ninguém quer presentes. Eu não entendo porque é que ninguém quer presentes. Sou renegada. Eu sou renegada nesta família. Tenho certeza que sou renegada. Será que me odeiam mesmo? Ou estão a fingir? Uma ilusão. Isto é um sonho. Estou a ter um sonho. A gente me adora, na verdade. Tudo bem? Estou educativo também? Também. Olha, estás cá em torres? Agora ainda não. Vais para onde? Já vou dar aulas de dança às três. Já digam uma coisa. Desisto. Estou exatamente no mesmo sítio. Farta de estar aqui! António, eu vou voltar para casa. Aqui ao lado. Nem saí do mesmo sítio, pessoal. Percebem? E vou oferecer o presente ao Kiko. Pelo menos com ele eu sei que posso contar. Não tenho tripotes, não é? Até já! Estão, Pai Natal! Eu fiquei aqui o tempo inteiro dentro do carro. Ninguém me atendeu, amor. Ou melhor, atenderam, mas não quiseram. Não estão em lado nenhum, então não podo entrar. Não sei isto daqui. Não, tive tempo de querer. Bom, não consegui ter com ninguém. Ninguém quer saber dos meus presentes. Eu tenho um para ti! Ah, vem a casa. Eu gostei. Ah, tu gostaste disso? Está para a sério? Mas são um bocado pequenos. Que pena! Vou andar sempre com eles, mas são um bocadinho pequenos. Oh! Mas são tão feios, amor. São mesmo fichas. Eu adoramos. Foi o melhor presente de Natal que recebi até agora. Foi o único, não é? Foi o único. Mas é bem de estar em pequenos. O tamanho é que são? Sou o teu, 42. Não, não sou o meu, Mariana. Porque não me servem. Eu tentei! Eu adorei! Obrigado! É... Primeiro presente! O que eu consegui? O difícil aqui não é escolher. O difícil é entregar. Já percebi, mas pronto. Vamos tentar entregar à próxima pessoa. Ho, ho, ho! Olha que lindo! Que lindo! Ah, que lindo! Vem, ó! Ah, tenho um presente para ti de Natal. Espera, espera, espera. Mico, calma. Calma. Gostou? Gosto muito! Oh, diz lá! Da capa, foi não. HELL NO! Então vamos lá ver! Isto é para a Bia. Isto é para a Bia? Estou chique! As meias do Kiko... Não é, são tuas! Eu comprei para ti, eu burro! Não gosta! Olha, vou ter uma cena, tipo, eu não gosto destas merdas, tipo, porque são prendas de nojo, Mariana. Sim, João, mas foi com boa intenção. Não, mas eu não gosto destas prendas. Mas também, eu pensei que tu ias estar imenso, João. Sabes que eu não gosto de gastar dinheiro assim em coisas estúpidas. Mas eu amo-te, João. Dá-me dinheiro. Mas eu amo-te. Dá-me dinheiro. Tenho dinheiro aqui, Tom. Dá-me dinheiro. Tom, 10 euros. Não, dá-me mais, dá-me 20. 20? Tom. Dá-me aí esses. Não tenho mais, João! Afinal, gostei muito destas prendas. Ah, sim, sim, sim. Gostei muito, obrigada. Guess who's back? Guess who's back? E molei de gorra agora, malta. Usou-se o menos vestido. Isto também é muito chico, é doer. E eu adoro a MTV. Isto não interessa nada agora para este vídeo. O que eu vos vi mostrar é as últimas coisas deste vídeo, ou seja, as compras que eu fiz para mim. Então, chegou até tudo com vergonha, mas vou mostrar isto. Eu comprei isto! É verdade. Não sei porquê, não sei. É tão giro. Ainda por cima, parece ter uma boa qualidade. Vem. Ah, é tão curtinho. Eu nunca vou usar. Mas, pronto, pelo menos tem para os meus sonhos de fantasias mais cálidas. Eu não disse isto no YouTube, ou não? Eu não disse, eu não acabei de dizer isto no YouTube. Também encomendei uma coisa muito gira, que é este top assim. É super fofo. Também não sei quando é que vou ter a oportunidade de usar isto, mas era tão giro que eu tive que encomendar. Depois, uma coisa que eu, com certeza absoluta, vou usar. Esta sueta aqui com uma rena. Eu achei tão fofinha. Tem um narizinho. Já estão a imaginar com umas calças de canha. Ou uma saia de xadrez. Uma saia de xadrez. Por fim, também comprei esta camisilinha verde, que é bué festiva também. Pode ser usada com uma parte de baixo de vermelha, mesmo no dia de Natal. Ou pode ser usada com... Sei lá, é imensa coisa. Eu não percebo nada disto. Por isso, só vos queria mostrar aquilo que chegou. E as reações das pessoas aos presentes. E por isso, não se esqueçam que agora é Black Friday na China. Para além dos descontos incríveis que lá estão, vocês têm uma bastante boa. Assim sim, sempre com 15% de desconto extra em todas as vossas encomendas. É isso, se tiverem gostado do vídeo, deixem-me aos likes. Se não tiverem gostado das vossas encomendas, espero que tenham muitos presentes também. Em breve, eu vou anunciar aqui um presentinho do canal. Tchau, fiquem para ver. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo.